Estamos aqui com o Luquete tatuado, vai virar as costas aqui, vai lá Luquete, se mata aí na piscina Olha o Goiás, pulei Goiás Pronto, você parou o carro, ele não desliga, tá vendo? Agora a gente vai brincar de você vai ter que fazer ele andar novamente Como é que faz ele pra andar novamente? Você sabe, já tá de primeira, você vai soltando o pé da embreagem, vai lá Vai soltando o pé da embreagem devagarzinho, mais Tira mais, aí segura agora, não solta o resto não Vai embora, vira o volante Viu, você arrancou Luquete, olha pra câmera aqui, dá um tchau pra galera lá que tá assistindo Tchau Olha pra frente, moço, isso E aí pessoal, beleza? Vamos começar o vídeo aqui, tá começando a chegar uns carros aqui no encontro Esse carro aqui, o estilo dele é americano, dá uma olhada aí, que top Galera, o mais legal assim, do encontro de carro e do som automotivo é isso aqui Convívio, todo mundo trocando ideia, fazendo novas amizades É isso aí É como eles falam, né? O carro junta pessoas, fazem amigos Bora dar uma olhada no Fusquete Galera, o encontro tá começando, tem pouco carro aqui Mas tá bem legal, pessoal, super gente boa Troquei ideia com o rapaz da Brasília Ele falou que o motor é AP Tá com a turbina, acho que é 42, 48 E... ou 48, 42, né? E o câmbio é original da Brasília, tá? Ele reforçou só as travas, tava soltando a moça cinética Olha o jipão aí, pessoal Nesse calor aqui, hein? Pra dar um rolezinho aberto, assim, é o melhor que tá tendo Pessoal, dá uma olhada aqui no interior lindo desse Fusca Combinando com a cor do veículo Ele é um verde, claro O banco tem um detalhe verde e um bege Da cor do volante E de todos os acabamentos Pra acender farol, limpador de para-brisa Tá vendo que é tudo um begezinho? Então o interior que combina Desde a tranca da porta Pra baixar o vidro, tudo creme Olha que teto Show! Forrou até ali atrás, em volta do vidro Bem lindo a cor dele, bem diferente Tá bem novinho esse modelo As lanterninhas traseiras De LED Ó, bem legal Pessoal, vamos dar uma olhada nesses caminhãozinhos Pra vocês verem Todo feito de madeira Dá uma olhada aí Galera, olha o detalhe dos acabamentos É feito em madeira Olha aí Olha aí Não, 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 não. Olha os detalhes, galera. É muito bem feito, muito top mesmo. Uma dessa aqui pra gente montar um som na loja, hein? Ia ficar show. Vou perguntar que o pessoal vende ela, hein? Olha aí. Olha a outra, a Scania. Tudo de madeira. Olha só o acabamento. Olha a dobradiça na porta, ó. Deve abrir até a porta. Pneu de madeira, roda de madeira. Tudo de madeira, galera. Tem alguns detalhes de lata, mas é pouca coisa. Olha isso. Olha o talento do cara que faz isso aqui. Olha. Bi-trem. Olha o trator, pessoal. Confeita em madeira. Que riqueza de detalhes. Olha o motor. Olha o motor. Luciano aqui em Tupã. Vendo a família dele. Ele viu no Instagram e no Facebook que eu postei que eu ia estar aqui. Ele veio aqui pra gente trocar uma ideia. Giovanni, inscrito do canal. Lá da Bahia. Vem aqui pra Tupã. Encontramos aqui. Vamos trocar uma ideia. E tá aqui vendo também um encontro de carro antigo. Legal. Vamos juntos. Vamos lá. Estamos aqui com o Luquete tatuado Vai, vira as costas Vai lá Luquete Se mata aí na piscina Olha o Goiás, pula aí Goiás Testa aí se é a prova d'água Testa aí se é a prova d'água É a prova d'água Testa aí se é a prova d'água Seita aí É a prova d'água Você está aqui E aí, galera, beleza? Vamos filmar o rolezinho de hoje aqui. Tô com o Luquete novamente. Cês viram aí no começo do vídeo, né? Tô andando até mortal na piscina lá. Manda um salve pra galera aí, Luquete. Oi, galera. Hoje eu vou ensinar o Luquete a dirigir. Tamo aqui no Nuzin Fire, mais facinho, né? Luquete, vamos ver se o Luquete vai ficar piloto de fuga. Vai, Luquete? Vai. Vamos filmar nós aí no rolê um pouquinho. Vamos lá. Dá aquele rolê pra aprender a dirigir com o Junior Son, hein? Mas a galera de casa aí, hein? Vai pegar o carro do pai de vocês pra fazer isso aí não, hein, pessoal? Aqui é um lugar tranquilo, né? É como se fosse um condomínio fechado, então não tem muito perigo. Vamos pra um lugar mais tranquilo aí. Então vamos lá. Pessoal, aqui nós estamos aqui na beira do balneário. Olha que legal. O pessoal vem de jet ski aí pra dar um rolê. E... A gente conseguiu alugar uma casa aqui pra passar umas férias aqui. Natal e a virada de ano. Dá uma olhada aí, galera. Que top. Quem sabe aí ano que vem nós vem e traz um jet skizão desse aí na Saveira. Ou então em outro carro, né? Se Deus quiser. Então aqui é bem bonito. Tem uma lagoa bem top. A diferença dessa lagoa aí pra de Belo Horizonte é que aqui não é contaminado, né? A água pode entrar aí. Show demais. Então vamos lá. Vamos achar um lugar mais tranquilo pra ensinar o Luquete daquele rolê que tá escurecendo. Isso não vai ficar muito escuro pra galera ver aí. Então vamos lá, galera. Olha aí. Passou pertinho dos caras. Olha o cara, perdeu o controle aí. Se pega ali e mata na hora. É isso. Olha aí o cara. Deu um banho no cara. Deu um banho no cara. Vamos procurar um lugar mais tranquilo aqui pro Lucas aprender a dirigir. Vamos lá, galera. Já tô meio perdido aqui nas casas aqui. Tô procurando a casa que a gente tá. Eu já não sei qual que é. Mas eu acho que essa rua aqui já é mais tranquila. Vai dar pra ensinar ele legal. Vai olhando aí, Lucas. Vê se me ajuda a achar a casa que a gente tá aí que nós tão perdido aqui. Olha aí. É essa aqui? É não. Não vai. Me ajuda a procurar aí. Eu achei nessa rua mesmo. Então vamos lá, galera. Vamos ensinar o Luquete a dirigir. Eu aprendi a dirigir com oito anos, né? Vamos lá, Luquete. Primeira coisa. Entra no carro lá. Vamos lá. Ensinar o C. Entra aí. Eu vou te ensinar o C ajeitar o banco, tá? Galera, aqui é um lugar bem tranquilo. Quase não passa carro. Galera, não façam isso aí, tá? Vocês que são menores de idade aí. Só se o seu pai estiver junto pra poder te ajudar. Então a primeira coisa que nós vamos fazer é ajeitar o banco. Aí, galera. Já ajeitei o banco do Lucas. Ele tá com o pé na embreagem. Pisa lá, Lucão. Tá indo até o final? Tá. Você já dirigiu alguma vez? Não. Então não tem problema. Primeira coisa que você tem que fazer. Olha aqui. O carro, eu parei. Freio de mão puxado. E tá de primeira. Primeira coisa que você vai fazer aí. Pisa na embreagem. Toda. Põe no ponto morto agora. Puxa a marcha um toquinho só pra trás. Vai. Isso. Balança ela pro lado assim agora. Aí, ó. Tá de ponto morto. Aqui você pode ligar o carro, tá? Mas olha só. Primeira pra frente. Segunda pra trás. Então no meio aqui é o ponto morto. Pronto. Liga o carro agora. Pode tirar o pé da embreagem. Liga o carro. O carro ligou. Agora o que você vai ter que fazer? Pisar na embreagem toda. Não pode soltar, tá? Só quando eu mandar. Põe a primeira. Que é pro lado aqui e pra frente. Isso. Agora o que você vai fazer? Solta o freio de mão. Deixa eu ajudar você. Tem que apertar. Puxar pra cima e descer. Agora espera. Vai tirando o pé bem devagarzinho da embreagem. Vai tirando o pé da embreagem bem devagarzinho. Mais devagarzinho. Vai. 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 Tira. Tira um pouquinho mais. Mais um pouquinho. Mais. Aí, ó. Você tá sentindo o carro tá andando. Tira o resto do pé. Na embreagem toda. Isso. Arrancou direito. Acelera pouquinho, tá? Vai. Acelera bem pouquinho. Vai. Isso. Agora pisa na embreagem toda. Pisa na embreagem toda. E vamos apertar o freio um pouquinho. Porque tá vindo uma menina de bicicleta ali. A gente não vai poder passar. Aí, o carro morreu. Porque você tirou o pé da embreagem, tá? Tinha que ter continuado com o pé na embreagem. Então, é legal pra você aprender. Vamos fazer novamente o mesmo processo. Agora você já sabe. Põe ponto morto. Pisa na embreagem. Pisa na embreagem. Pra não forçar. Isso. Põe ponto morto. Pronto. Agora liga o carro. Qualquer coisa, você volta a chave toda e vira novamente. Vai. Pronto. Agora pisa na embreagem toda. Pisou? Pisa. Você vai colocar a primeira. Põe a primeira. Eu vou soltar o freio de mão pra você. Ah, não entrou não. E a primeira entrou. Eu vou soltar o freio de mão pra você. Porque ele é duro, tá? Você vai fazer o seguinte. Você vai tirando o pé da embreagem. Você vai sentir o carro começando a andar. Vai tirando. Sem acelerar, tá? Pode tirando o pé. Vai tirando. Vai tirando. Isso. Tira mais um pouquinho. Só assim o carro já vai andar. Aí ele morreu que você tirou rápido. Vai. Pisa na embreagem de novo. Embreagem. Isso. Põe ponto morto. Vai. Liga o carro. Isso. Põe em primeira. Isso. Vai soltando a embreagem bem devagarzinho. Vai. Isso. Aí agora não solta mais não. Figura ela assim. Isso. Agora solta o resto. Pisa na embreagem de novo. Isso. A gente vai fazer esse treino, tá? Novamente. Faz de novo a mesma coisa. Pra você aprender a arrancar. Vai. Vai tirando o pé da embreagem. Isso. Morreu porque você tirou tudo. Tinha que ter segurado um pouquinho. Tá bom? Você só pode aqui, ó. Deixa eu te explicar. Quando você for tirando o pé da embreagem e o carro começar a andar, aí você vai pisar um pouquinho no acelerador e vai tirar o resto do pé. Porque se você depois tirar o resto e não acelerar, o carro vai desligar. Mas aqui eu tô te ensinando só arrancar, tá? Tá. Pra depois que o carro começar a andar. Então vamos fazer mais uma vez. A última vez o treino da arrancada. É pisar na embreagem. Pisar na embreagem. Solta o morto. Isso. Liga o carro. Põe primeira. Isso. Vai soltando a embreagem devagarzinho. E o acelerador é bem pouquinho também, tá? Primeiro você vai soltando a embreagem. Vai. Pode soltando. Aí agora você não solta mais. E acelera só um pouquinho. Aí. Acelera bem pouquinho, tá? Do jeito que você tá aí. Não acelera mais não. Só isso aí. Bem pouquinho. Vai. Isso. Vai. Vai virando. Agora tira o pé do acelerador pra mim. Tira o pé. Acelera mais um pouquinho. Vai. Isso. Vai contornando aí. Vai. Pode ir. Do jeito que você tá aí. Tô certinho. Vai. Isso. Tá vendo as meninas de bicicleta ali? Você vai virar pra esquerda, tá? Pode ir. Tô com a mão aqui no freio de mão. Qualquer coisa. Eu dou uma puxada no freio aqui. Vai lá, Luquete. É isso aí. Agora eu quero que você faça uma coisa mais legal. Olha aqui. Escuta o que eu vou te falar. Pisa na embreagem. Pisa na embreagem. Toda. Toda. Isso. Deixa o carro parar. Pisa no freio agora com o pé na embreagem. Isso. Pronto. Você parou o carro. Ele não desliga, tá vendo? Agora a gente vai brincar de você vai ter que fazer ele andar novamente. Como é que faz ele pra andar novamente? Você sabe. Já tá de primeira. Você vai soltando o pé da embreagem. Vai lá. Vai soltando o pé da embreagem devagarzinho. Mais. Tira mais. Aí. Segura agora. Não solta o resto, não. Vai embora. Vira o volante. Viu? Você arrancou, Luquete. Olha pra câmera aqui. Dá um tchau pra galera lá que tá assistindo. Tchau. Olha pra frente, moço. Isso. E não acelera muito. Vai desse ritmo que você tá aí. Você tá certinho? Isso. Acelera menos, Lucas. Menos. Acelera menos. Acelera menos. Vai. Menos. Vai. Devagarzinho. Vai. Aí. Devagarzinho. Você tá muito perto do meio fio aí, tá? Vem mais pro meio da rua. Então é isso aí, galera. O Lucas já pegou o jeitinho aqui. Conseguiu arrancar duas vezes. Vocês viram aí. Dá um salve pra galera lá rapidão, Lucas. Deixa eu ajudar você a fazer a curva aí. Não. Então é isso aí. Espero que a galera tenha gostado aí. Um videozinho de rolé com o Luquete aqui, ó. Tá dando sozinho. Olha lá. Então é isso aí, galera. Não façam isso aí, tá? Porque é muito perigoso. Tem que estar sempre alguém ajudando, olhando. E é isso aí. Já serve pro básico. A galera que quer aprender e que nunca dirigiu. Você vê, ele tem oito anos. A primeira vez que ele anda, ele não consegue nem chegar direito à frente, ó. Vai reto aqui agora. Isso. Agora, quando chegar lá no final da rua, sabe o que você vai fazer, Lucas? Pisar na embreagem toda. Tirar o pé do acelerador, tá? Pro carro parar. Tá bom? Então é isso aí. Agora já começa a pisar na embreagem, vai. Pisa na embreagem toda. E pisa no freio devagarzinho. Devagar. Então é isso aí. Dá tchau pra galera lá. Tchau. Gostou de aprender um pouquinho? Tchau. Então vai. Aí dá mais um pouquinho pra frente de novo. Faz o controlinho. Ótimo. Você soltou o quê? Rápido, você viu, né? Então bate na chave novamente. Pisa na embreagem toda. Liga o carro. Mas se você tiver pisado na embreagem, tem problema não. Pode ligar. Ele não anda, tá vendo? Pronto. Agora você vai fazer o seguinte. Soltando a embreagem devagar. Chega uma hora, você para de soltar. Segura aí. Isso. Agora pisa na embreagem de novo. Pode pisar. Pisa na embreagem de novo. Você vai entrar aqui, né? Então vai. Dá uma buzinadinha lá pro seu pai ficar doido lá. Dá tchau pra ele. Põe em primeira. Põe em primeira. Vai. Já tá. Vai soltar a embreagem devagarzinho. Vai soltar a embreagem devagarzinho. Vai pra frente. Isso. Sobe aí. Vai, Luquete. Pisa na embreagem toda agora. Pisa no freio. Devagar. Vai. Pronto. Aê, Luquete doido. Viu? É. Oi, sim, sou esta. Oi, sim, sou esta. E aí, Luquete doido. E aí, Luquete doido. E aí, Luquete doido. E aí, Luquete doido. E aí, Luquete doido.